Hoje a posição de ataque é uma das mais disputadas. Como é que você encara essa disputa, essa competitividade na equipe? É uma competitividade saudável, a gente sabe qualidades que tem o elenco, um elenco muito qualificado, jogadores que tem bastante qualidade, jogadores rápidos, que tem uma boa finalização também, que chega bem no ataque. Lógico que quem chega é sempre bem-vindo, é para ajudar, mas pelo início de ano que eu tive, pude aproveitar as oportunidades. Acho que eu tenho condição sim, trabalhando firme e duro a cada dia, para buscar um espaço. Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, no Brasileirão do ano passado, você foi do Cruzeiro e trabalhou com o Rogério. Como é que é a confiança e o Tato sendo treinado novamente pelo Senna? Como você disse, ele teve uma passagem rápida no Cruzeiro, eu tive o prazer de poder trabalhar com ele, mas felizmente ele acabou saindo muito rápido, mas ele viu que eu tinha potencial para poder ajudar ele. Foi por isso que eu vim para cá, eu sabia que eu podia muito ajudar ele, como ele também me ajudou bastante, não só no Cruzeiro, mas aqui também. Isso foi a confiança que ele me passou, para que eu pudesse desenvolver o meu melhor futebol. E eu pude chegar bem, aproveitar as oportunidades, que posso sair da continuidade. O Miguel Júnior, da Rádio Público CBN, quando o futebol voltar, será sem a presença do torcedor. Como é que é conseguir motivação e focar no jogo sem a presença da nação tricolor? A motivação já vem logo em seguida que a gente voltou a treinar. Isso é a motivação, treinar sem ter data para jogos, sem saber uma data que a gente pode entrar em campo, e principalmente sem a torcida, a torcida do Fortaleza que é apaixonante, que lota os estádios, que apoia, que incentiva. Então acho que a gente tem que manter a cabeça no lugar, a gente sabe que sem o torcedor é ruim, mas a gente precisa fazer o nosso papel, o nosso dever, e focar sempre na vitória. O Carlos Cassiano, da Rádio Clube, você teria preferência por alguma das quatro competições que o time vai enfrentar agora? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Você tem alguma preferência ou todas são importantes? O Campeonato Cearense é a primeira vez que eu discuto, a Copa do Nordeste já discutei. O Brasileiro também, é a Copa do Brasil, mas acho que para mim o mais importante são o Brasileiro e a Copa do Brasil. Acho que ajuda bastante o clube, acho que o clube precisa também de fazer uma boa participação ou até ganhar um desses campeonatos. O Jorge Telman, da Rádio Metropolitana e da Voz da Fiel, quando você está vendo a disputa pela posição do time titular com seus concorrentes para os campeonatos que irão começar? É, como eu disse, saudável, né? Saudável, jogadores de bastante qualidade, jogadores rodados e outros garotos mais novos como eu, que chegou e vem aproveitando. Acho que só vem ajudar o Fortaleza. Como eu disse, cada um trabalhando, focado, buscando seu espaço. E, como eu falei, quem só tem a ganhar é o Fortaleza para fazer um ótimo ano. Lucas Leme também faz uma pergunta semelhante que já foi feita. Jogos sem torcida atrapalham quanto na concentração do jogador em uma partida? Atrapalha, acho que um pouco, né? Apesar que, às vezes, também tem crítica, lógico, bastante construtiva também da torcida. Mas ter a torcida apoiando a vibração na hora de fazer um gol, isso ajuda bastante. Mas, como eu falei, a gente está bem focado desde a volta dessa pandemia. A gente tem que manter a cabeça no lugar e saber que o nosso objetivo é essa nossa três pontos. São 11 jogos já realizados, 3 gols. Está dentro do que você imaginava? E, quando a bola rolar, como é que pode ser novamente a história do David no Fortaleza? Sempre dá para melhorar, né? Acho que sempre em busca da melhoria. Eu venho trabalhando cada dia, buscando meu espaço. Lógico que eu gosto muito de fazer gols, se eu sou atacante, preciso disso. Espero aí, nessa retomada aí, da continuidade dos gols. O Aluísio Lima, da Rádio Assunção, o que você espera nesse retorno? E se essa pandemia, esse processo de paralisação pode atrapalhar em relação ao ritmo de jogo? Espero que a gente possa manter, né? Possa manter o entrosamento, a qualidade que a gente estava tendo para poder estar aí almejando as conquistas dos campeonatos. Para que, quando começar o Brasileiro, até a Copa do Brasil, a gente está em um nível já que nós possamos fazer uma bela campanha. O Aluísio Pereira, para finalizar, são nove atacantes que o Fortaleza tem. É difícil a briga pela titularidade com tantos atacantes? Com certeza, né? Com certeza, como eu falei. O grupo é qualificado. Lógico que buscar a titularidade não é fácil, tem que mostrar cada jogo. Mas é o que cada um que vem fazendo. Como eu falei anterior, só quem tem ganho é o Fortaleza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.